Ricardo, por que a tecnologia de Smart Grid não decola como sempre se tentou falar aqui no Brasil? Na verdade, assim, falando como grupo, nós da Neo Energia entendemos e temos trabalhado nesse tema de Smart Grid como um vetor importantíssimo do nosso negócio, para a evolução não só do ponto de vista de eficiência da nossa operação, mas também do ponto de vista da experiência do cliente. Eu entendo que, na verdade, Smart Grid vem decolando. A gente tem aí uma série de investimentos já em Smart Grid e ele acontece em camadas. A gente olha a automação de rede, a gente está olhando a qualidade de energia para o cliente, a gente está olhando no final, na ponta, na última milha, a medição inteligente, que é o que a gente chama. Isso a gente já tem aí evoluções. Por exemplo, em automação de rede, hoje a Neo Energia já investiu em mais de 13 mil equipamentos religadores, que é um equipamento que faz a recomposição da rede e 17% desses equipamentos que a gente tem instalado em campo, ele já faz aí o chamado self-healing, que é a reconfiguração. Então, eu tenho uma falta de energia em determinado ponto da rede, esse equipamento já se reconfigura e isola só aquele trecho que está com defeito da rede e reenergiza os outros equipamentos. Isso já é self-healing. Então, esse é um ponto aí que a gente aqui no Brasil já vem investindo há bastante tempo e já vem utilizando essa rede. E outro exemplo disso é o nosso centro aí de gerenciamento de redes inteligentes, a gente chama de SEGRI. ele já opera aí mais de 50 mil componentes da rede espalhado em todo o Brasil. Então, ele monitora comunicação, ele morre... Desculpa, eu falei um número errado. Na verdade, são 75 mil equipamentos na rede. Então, ele monitora o que a gente... Todos os pontos de comunicação, equipamentos inteligentes e toda essa arquitetura que a gente tem na rede. Então, voltando à sua pergunta, Ana, para a gente é que o Smart Meet já chegou e ele está chegando em camadas, quando a gente fala de automação. Voltando para a parte de medição, que é, vamos chamar, é a última milha, lá no cliente, a parte mais massiva, a gente já tem medição inteligente aí em uma parte desses clientes, que são os clientes de grupo A, os clientes de alta tensão. A gente já tem medidores inteligentes, a gente já monitora esses clientes e tudo mais. A parte do cliente do grupo B é a parte mais complexa e aí a gente sempre busca um investimento prudente desse assunto. Hoje, a implantação do ponto ainda tem um custo bastante elevado. Ricardo, desculpa te interromper, só para a gente, para o meu leitor entender. Quem é o grupo B? O grupo B são os clientes residenciais, ligados aí na baixa tensão. Então, eu tenho cliente residencial, eu tenho cliente comercial, poder público, consumidores aí no nível de tensão baixo, geralmente 220 volts ou 127 volts. Essa é a maior parte dos nossos clientes, é o nosso varejo aí do atendimento. Essa é o que a gente chama de última milha aí do Smart Grid, a hora que esse cliente vai ser atendido por um medidor inteligente, que a gente possa monitorar o consumo dele de forma remota e tudo mais. Esse é o ponto mais complexo dessa implantação, que envolve um elevado nível de investimento, ainda em aspectos que a gente tem que ter aí uma definição tecnológica, protocolos de comunicação e tudo mais, porque eu não posso investir e depois ali, dois, três anos, fazer um reinvestimento. Então, é um nível de investimento mais avançado. E que a gente, o que nós estamos fazendo por hora? Nós estamos experimentando isso. Então, tem um projeto aqui no Brasil muito interessante já, que é o Energia para o Futuro, lá em Atibaia. A gente já decidiu implantar Smart Grid em 100% dos clientes atendidos naquela região. Então, a gente está falando aí mais de 75 mil consumidores atendidos, com medição inteligente, automação de rede, uma rede de telecom própria em 4G. Então, a gente, em parceria com a Nokia, implantamos aí uma rede própria de telecomunicação via 4G. E a gente está experimentando esse cenário lá. E o ponto é que a gente tem planejado aí olhar outras cidades, olhar outras regiões, mas que ainda depende muito, né, de avanço aí de protocolos de comunicação, de tecnologia, licenciamento de faixas de frequência, etc. Então, a gente tem protocoladas, né? Na verdade, Ricardo, você vai dizer o seguinte, falta política pública ainda para ter o Smart Grid massificado? É política pública? Qual é o gargalo? Qual é o principal gargalo hoje para o Smart Grid? Quer dizer, é óbvio que é um investimento, é óbvio que você tem que ter recurso, a gente sabe disso, mas qual é o gargalo hoje maior para que o Smart Grid chegue ao consumidor final? Eu não chamaria de gargalo, Roana, eu acho que são etapas de um ecossistema que a gente precisa evoluir, né? Eu acho que tem um aspecto que envolve a própria Anel, a Anel já, hoje, né, ela já reconhece investimentos prudentes, então, por exemplo, se eu fizer um investimento que eu vou combater uma redução de perdas ou vou ter algum benefício aí no final, na tarifa para o próprio consumidor, ela já permite que a gente faça investimento e tudo mais. Mas a gente precisa avançar nas discussões desse ecossistema de forma passo a passo e hoje a gente já tem uma sinalização nesse sentido. Então, por exemplo, eu falo de telecomunicações, a Anel já vem discutindo, a Anatel, né, já vem discutindo aí com as distribuidoras e com o mercado, né, novas frequências que a gente possa avançar, né, ela vem discutindo, por exemplo, nesse projeto de Atibai, ela fez uma autorização de um licenciamento experimental para a gente, para a gente poder testar a tecnologia, olhar e tudo mais, então, eu vejo que os agentes reguladores estão muito atentos a isso. Mas a gente tem uma evolução tecnológica também para avançar. Então, nesse contexto de ter uma implantação massiva, eu vou ter que ter aí equipamentos interoperáveis, que comunicam com diversos licenciamentos de frequência de comunicação, enfim, tem aí uma evolução do mercado junto com as políticas públicas, para que isso se alinhe de uma maneira que seja cada vez mais viável, né, e cada vez mais viável, tanto tecnicamente como economicamente, né, a nossa, a gente tem uma preocupação com o peso da tarifa, né, a gente tem uma preocupação de quanto isso vai custar para o consumidor final, mas isso é uma evolução gradual aí, tanto do mercado quanto da regulação existente. E eu acho que a gente está no caminho, acho que está todo mundo discutindo, estudando, e eu acho que aos poucos, aos anos, nós vamos aí avançando nessa viabilidade de implantação. Mas como eu disse, né, isso nós estamos falando da última milha, né, do medidor do cliente automatizado. O que já nos traz viabilidades, como automação de subestações, automação de rede, tudo isso, ela já vem apresentando excelentes resultados e a gente já vem fazendo. Então, hoje, eu já considero, de novo, né, na energia que a gente já tem o Smart Grid implantado. O que a gente está avançando agora são nas próximas camadas aí de implantação. Você colocou que em Atibaia tem uma rede privada 4G. Isso. É, para fazer o piloto. Nós estamos aí com o leilão 5G batendo a porta. Exato. Como é que vocês estão avaliando o 5G? O que o 5G pode trazer de diferencial nesses projetos? E é claro, a minha pergunta, há o interesse da Neo Energia de fazer algo com o 5G? Por enquanto, não, né? A gente tem um interesse, na verdade, assim, até coincidentemente, o projeto que a gente tem em Atibaia, a gente usa a mesma frequência do que está sendo estudado por 5G no Brasil, né? Então, a gente hoje está discutindo com a Anatel como que a gente vai, qual que é o melhor espectro de frequência aí para a gente. Vocês estão usando 3,5? A gente está usando 3,5 em Atibaia e aí a gente é um uso experimental, né? Então, a gente vai ao final do prazo aí do 3,5 mudar para uma outra faixa de frequência. O nosso interesse é, inclusive, usar faixas de frequência lá de 800, 810, 800... Hoje, o que tem discussão no mercado é 810, para que a gente tenha, inclusive, um maior alcance de comunicação. Mas a gente vê, acho que a discussão principal hoje com a Anatel é mais qual o range de frequência que a gente pode usar nas redes particulares, nas distribuidoras. Hoje, o 4G nos atende muito bem, né? A gente tem serviços críticos, a gente consegue ter um excelente nível de atendimento de serviços críticos e de medição, né? Que é o ponto principal que a gente acaba testando lá de forma massiva nesse projeto. O 5G é uma evolução natural. Obviamente, tudo que a gente... O 4G, desculpa, só para o 4G que você vê como interessante. É o de 4G de 700 MHz ou é o 4G em 2,5? Não, o que a gente está usando lá, né? É que, assim, nós estamos falando aqui de rede privada, né? O que a gente vê como futuro aí da distribuidora é a gente talvez ter um mix, né? Então, hoje a gente usa lá em Atibaia um LTE privado em 3,5. Para a rede privada, o ponto principal nosso é o alcance e a faixa de frequência que pode nos permitir uma utilização mais massiva aí da tecnologia. Então, a gente olha aí com um desejo aí as frequências de 800 MHz que permite aí um alcance maior com uma necessidade de investimento de infraestrutura própria menor. Então, é o que a gente está olhando para o futuro, né? Inclusive, discutindo com a Anatel aí quais são os próximos passos que a gente pode ter, né? Ela, né, provavelmente deve soltar aí audiências públicas, né? Uma homologação dessas frequências para a gente poder trabalhar. A questão da rede pública, né? 4G, 5G, hoje a gente utiliza ela principalmente em serviços não críticos, né? Crítico que eu digo serviços que demandam uma prioridade. Por exemplo, uma manobra de rede é uma atividade crítica para a gente. A gente tem que ter uma prioridade dentro dos canais de comunicação para que eu consiga fazer essa manobra de rede sem que eu tenha perda de dado, enfim. Então, para serviços críticos a gente entende que a gente caminha por uma rede própria, seja ela um LTE próprio, seja ela uma comunicação via fibra ótica ou via rádio, ou via rádio, né, uma tecnologia de rádio que eu chegue até lá. Para serviços não críticos a gente pode usar a rede pública. Então, eu uso isso para tablets, para fazer baixa de ordens de serviço, eu utilizo isso para medição de cliente. Então, eu não preciso daquele dado naquele exato momento. Então, eu posso fazer coletas ao longo do dia e tudo mais. E aí, para a gente, é um pouco indiferente se é 4G, a gente tem aplicações em 3G, 4G, e vindo 5G para a gente é indiferente. O ponto é como que a tecnologia vai avançar. O mercado avançando para o 5G, a gente tem de ter mais ofertas de fornecedores com comunicações em 5G e tudo mais. Então, isso para a gente ainda está muito no longo prazo, a gente precisa avaliar como que o mercado avança nesse sentido e como que as tecnologias voltadas para o setor elétrico vão avançar. Então, hoje, a nossa discussão está mais naquilo que é infraestrutura própria, naquilo que a gente vai usar a rede pública e qual que é a nossa estratégia de longo prazo. E, Ricardo, a gente vive um momento também de muitas empresas, não só no Brasil, mas no exterior, tendo problemas e tendo que pensar em planos B por causa de segurança cibernética. Vocês têm esse plano? Quer dizer, a gente sabe que várias redes já foram atacadas aqui no Brasil, essas coisas, quer dizer, ter uma rede própria simplifica isso. Como é que se trata a segurança cibernética? Não, cibersegurança aqui na Neo Energia é uma prioridade. A gente tem uma estrutura global de cibersegurança na Iberdrola e temos estruturas locais em cada distribuidora, em cada país, atuando exclusivamente nisso. A Neo Energia tem feito investimentos em sistemas, em procedimentos e tudo mais com foco em cibersegurança. e a gente entende que, independente aí da rede pública ou própria, a nossa preparação, vamos dizer, o nosso planejamento e a nossa atuação em cibersegurança é a mesma. Então, esse é um ponto bastante crítico para a gente, é o que a gente tem trabalhado para não ter nenhum impacto aí na nossa operação. Na operação, na parte operacional, inclusive, a gente tem uma área de cibersegurança focada na operação, nos equipamentos de rede, no que a gente tem aí de tecnologia operativa, vamos dizer assim. Quando a gente coloca essa questão de novas tecnologias, a gente está no smart grid entrando, se diz que o grupo A, que é o grupo que mais consome, que está naquele grupo de alta tensão, a gente vê toda essa questão, a gente vê a seguinte, infelizmente o Brasil está de novo passando por um momento crítico na parte de energia. Há um sério risco de racionamento, há um sério risco que a gente está vivendo por conta de um... não chove, tem problemas sérios. Quer dizer, como que as tecnologias... nós já vivemos isso no passado, infelizmente a gente teve apagão no passado. Como que essas novas tecnologias vão ajudar a enfrentar esse momento que está chegando? Quer dizer, essas novas tecnologias, elas podem permitir que o setor elétrico sobreviva melhor a essa crise que a gente está batendo a porta no Brasil? É, Ana, no curto prazo, obviamente, quem é o responsável por tocar quais vão ser as ações de curto prazo, com enfrentamento, né, de algum tipo de racionamento, de algum ponto da crise, é o regulador, né? Então, a gente... obviamente, nossas áreas regulatórias estão aí interagindo com o regulador, enfim... Quanto a Smart Grid vai contribuir no curto prazo vai depender muito das ações que a gente vai tomar. Um ponto que eu acho que é o... aí eu acho que é o diferencial do Smart Grid é mais nas ações de longo prazo, né? Eu acho que o investimento em tecnologia que permita que as distribuidoras tenham uma melhor eficiência, reduza perdas, eu acho que esse é o ponto principal, né? Como a gente tem uma distribuição de energia mais eficiente. Eu acho que esse que é o grande papel aí das Smart Grids para os clientes, né? A gente pode monitorar melhor a nossa rede, identificar onde a gente pode ter menos perdas, ajudar no controle de perdas, tanto técnicas quanto perdas comerciais. Eu acho que esse que é o grande ganho aí das Smart Grids. E não só para esse ponto de perdas, mas também para o nível de qualidade de energia que a gente pode ofertar aí para os nossos clientes, né? Só para construir... Vocês estão com esse piloto em Atibaia, vocês estão pensando em fazer pilotos em outras cidades? É, a gente tem aí uma ideia de longo prazo, né? O assunto, o tema que a gente decidiu fazer em Atibaia é justamente para experimentar a viabilidade do projeto, olhar como que é operar essa rede, né? A gente acaba não só sendo uma implantação de tecnologia, mas um modelo de operação, né? O que a gente vem olhando aí como futuro é a distribuidora sendo aí um grande operador desse ecossistema do setor elétrico, né? A gente vai ter aí no futuro veículos elétricos, vamos ter aí uma série de outras tecnologias interagindo com a gente. Então, para a gente sentir a ideia de Atibaia, a gente poder experimentar um pouco disso, né? Hoje, para poder justamente olhar onde que é viável implantar. A gente está avaliando, sim, outras regiões do Brasil e avaliando como que a gente pode expandir esse mesmo conceito de ter uma cidade inteira aí dentro do... Vamos dizer assim, uma cidade inteira automatizada, né? E podendo explorar, né? Principalmente quando a gente fala de rede própria de comunicação. Quando eu falo de implantar um LTE próprio, eu preciso ter volumetria nessa implantação para justamente ter uma viabilidade melhor. Eu incrementar outros serviços nessa rede própria para que ele se torne viável aí no âmbito global. Mas, sim, a gente está estudando isso para outros lugares, mas ainda está tudo em fase de estudos e viabilidades, tanto técnicas como financeiras, para a gente expandir. Que novos serviços poderiam ser incluídos, Chica? Ah, a gente tem, né, uma... A gente, olhando aí tanto para mercado como está hoje, né? A gente tem carregamento de veículos elétricos, a gente pode usar essa rede para a questão da liberalização do mercado, que é um assunto que está sempre na discussão e a ANEL, inclusive, está estudando isso, como implantar isso, né? Recentemente, ela abriu uma consulta pública para ouvir um pouco o setor do que que... Como que a gente pode fazer essa transição? E com essa comunicação, eu tendo, por exemplo, o perfil de consumo do cliente, eu posso ter um melhor relacionamento com ele, posso apontar com ele oportunidades aí de redução de consumo, algum consumo mais eficiente, até o ponto de a gente poder ter aí uma flexibilidade, uma flexibilidade não, um oferecimento de novos padrões de preço conforme o horário de consumo do cliente e tudo mais. Entrando para a parte de veículos elétricos, né? A gente tem aí também carregamento de veículos, tem toda essa dinâmica aí que esse ponto deve trazer aí para o setor. O futuro trazendo um pouco a energia como energia as a service, né? Vamos colocar um pouco assim. Exato. Você consumiu, você pagou. Você não consumiu, você não pagou. É um pouco desse modelo que está entrando aí no mercado muito fortemente com a computação em nuvem, com o próprio serviço de TI, né? Exato, exato. Acho que tem muita coisa aí por vir e eu acho que a gente como setor elétrico de distribuição, a gente passa a ter um papel aí, hoje a gente tem um papel de distribuir a energia, né? A gente passa a ter um papel de operar esses diversos players aí que vão entrar dentro desse segmento, né? Acho que a gente vai passar por uma revolução aí de eletrificação de toda a economia, né? E aí a distribuidora tem um papel aí de operar, né? Clientes com geração de energia, operar o carro que em algum momento vai fornecer energia para a rede. Como que a gente vai operar diferentes players distribuídos numa mesma área geográfica aí nesse setor, né? Acho que esse é um grande ponto aí para a evolução aí do futuro. Ricardo, muito obrigada pela entrevista, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Convergência Digital. Tá legal, eu que agradeço, Ana. A gente está à disposição ainda do que vocês precisarem, tá? киgama. Então... ... Obrigado.